O número de fumantes no Brasil caiu 20% em seis anos. É o menor índice já alcançado, 12%. Em 2006, essa taxa era de 15%. Apesar da queda, a frequência maior permanece entre os homens. Já entre as mulheres, o índice caiu de 12 para 9%. De acordo com a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, houve também redução do número de fumantes passivos no Brasil.